O lucro da transmissão paulista vai cair no próximo trimestre, na verdade ele vai ficar em baixa no próximo ano. A gente vai entender nesse vídeo todo esse arco-íris aqui, que vai envolver toda a explicação do porquê que vai cair o resultado e o que vai acontecer na sequência. Se você entender isso, você não vai ficar preocupado, tá? Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal ativando o sino, porque transmissão paulista é um assunto que eu trago sempre aqui, é a maior posição da minha carteira inclusive, tá? Bom, então vamos entender, antes da gente entender aliás todo esse negócio aqui, eu precisaria voltar lá na questão da indenização, porque o pessoal tá meio confuso, né? Eu vi alguns comentários dizendo que essa indenização vai ser só acertada daqui a 15 anos. Cara, o objetivo exatamente da conversa ali com o governo, que eles fizeram aquele fato relevante da transmissão paulista, é um acordo ali do governo com a transmissão paulista que eles vão buscar fazer para não se estender tanto. O mercado tava com isso fora do radar, tanto que quando isso saiu, a empresa subiu aqueles 5% ali praticamente, né? Essa alta aqui foi por conta disso. Também tem a questão do mercado ali que não quer que as ações vá abaixo de 23,50, mas tem muito ali exatamente desse fato relevante. Foi exatamente no dia que ela subiu, né? Então o que acontece? Isso aqui deve ser resolvido num prazo menor. E tem duas frentes importantes pra gente pensar. Uma é um não recorrente de 2,5 bilhões, né? Como eu já havia dito pra vocês. E aí eu já tinha mostrado ali umas contas do Itaú que mostrava que ainda teria um ganho de 200 milhões. Tá aqui a general também chegando aos mesmos 200 milhões por ano, então a gente tem certeza que é realmente 200 milhões por ano. Tem certeza? É uma palavra forte, né? Mas é 200 milhões por ano, eu não cheguei a fazer esse cálculo aqui, mas duas corretoras estão falando que é 200 milhões. Então seja, um grande alívio anual, tá? Isso aqui, nas minhas contas, representa 1,23 de ganho aqui por ação, 30 centavos, né? Você imagina isso aqui se ela resolve pagar yield. É 1% ad eterno de ganho aqui em dividendos. Óbvio, não, peraí. A gente tem que também lembrar que se o, vamos dizer, se o lucro da empresa aumenta, tem um imposto que aumenta, então vai ser um pouco menos. Então vamos falar 1%, vamos arredondar 1%. 1% de ganho, assim, ad eterno é bastante bacana, né? Então vai aumentar os resultados dela, ad eterno aqui, e tem essa indenização, como eu acabei de mostrar aqui, né? Pode proporcionar 15,3% no bruto aqui, sem contar qualquer outro desconto do mais, mas considerando aqui um desconto de 30% do acordo, porque é um acordo, né? Então o governo tem alguma coisa pra fazer esse acordo, senão ele vai deixar exatamente os 15 anos aí rolar, né? Então, supondo que seja 30% de desconto, vai dar 10,7%, pode ser mais desconto, mas enfim, né? Eles vão discutir lá entre eles, a gente vai ver como é que sai. Mas eu acho que só o fato desses 200 milhões aqui já é positivo pra caramba, né? Isso aqui, lembrando que é uma questão envolvendo a CESP, a Transmissão Paulista tem origens ali da CESP, né? Então, é uma indenização de funcionários que, cara, não tem nada a ver com uma empresa privada ficar pagando. É puro suco Brasil, né? Não existe esse negócio aqui. Só no Brasil acontece essas coisas. Mas enfim, pela Genial, eles têm um preço justo da Transmissão Paulista de R$28,00, e caso esse desenrosco aqui saia, pode gerar no máximo aqui R$4,80 por ação, ou seja, R$32,80, né, na verdade, com um preço justo, que já dá um bom upside. Lembrando que as corretoras sempre são pessimistas com as empresas de transmissão, então, cara, pode ser bem mais do que isso, na verdade, porque elas costumam ser pessimistas aqui, né? Enfim, ela entende que o tiro da Transmissão Paulista é de 10% ao ano acima da inflação, né? E sem considerar essas indenizações. Isso pelos cálculos da Genial, lembrando que é um setor muito perene, você ter 10% acima da inflação é muito bacana. Às vezes outras empresas podem estar muito mais descontadas, só que elas têm muito ruído, têm imprevisibilidades, como de repente a China tem um problema, os Estados Unidos têm um problema, ou a Selic do Brasil sobe, são questões aqui que atrapalham por algum tempo, enquanto a Transmissão Paulista é muito mais tranquila. E para você entender exatamente tudo que aconteceu nesse resultado, que você pode estar entendendo como um grande de um ruído, eu vou explicar agora no vídeo, tá? Bom, então vamos deixar um pouco essa indenização de lado, porque ela pode, de repente, nem sair esse acordo, e caso saia pode demorar um, dois anos ali, então vamos deixar isso de lado, vamos entender o que está acontecendo com o resultado da empresa, porque a gente está vendo aqui que vai cair 11% nas receitas, o que significa provavelmente uma queda no lucro ainda maior, e se a cotação seguir o lucro, as ações podem cair. Mas nunca se esqueça que tem dividendo no meio do caminho, então vamos ficar atentos também, eu já vou apontar tudo, mas vamos entender o que significa tudo isso. Primeira coisa que eu acho que é interessante comentar, para deixar todo mundo na mesma página, é que a empresa de transmissão de energia, elas funcionam por RAP, que é uma receita anual permitida, que é as receitas por manter suas linhas de transmissão ali rodando bonitinha. O primeiro ruído que poderia acontecer é o PV, que é a empresa ali ter uma indisponibilidade na linha, e aí ela poderia ter a receita diminuída. Mas isso aqui é uma empresa boa, como a Transmissão Paulista, não costuma ter esse problema, está tranquila aqui, então vamos entender os outros problemas que aconteceram, problemas entre aspas, para vocês entenderem que é muito rolo simples, na verdade. Uma coisa crucial é você entender também que a RAP é separada por ciclo, e nós estamos encerrando agora o novo ciclo aqui da empresa, que é o ciclo 23-24. Ele encerrou em junho junto ali com o resultado do segundo trimestre, segundo trimestre encerra o ciclo. Aí em julho nós começamos o terceiro trimestre de 2004, o que significa que nós entramos no ciclo 24-25. E esse ciclo, ele contém uma queda na receita, e junto vai cair o resultado da empresa. Óbvio que temos eventos que podem alterar um pouco essa dinâmica, e o primeiro deles seria a entrega de projetos. E quando a gente olha o que tem aqui no pipeline da empresa, temos o projeto Minuano, que ele vai ser entregue provavelmente em breve ali, ainda não nesse trimestre, mas provavelmente no quarto ali na minha visão. Ou seja, vai pegar esse ciclo aqui, ele está previsto para o março de 2005, a empresa antecipando será entregue antes ali, sendo que já está 90% de avanço, mas pode ser que ele entregue até março mesmo ali. Bom, são 50 milhões de RAP de receita anual da empresa, que vai aumentar a receita. E temos vários outros aqui que estão em desenvolvimento, sendo que os mais cedos aqui é o de março de 2006, e então eles vão entrar ali no outro ciclo, a não ser que antecipe consideravelmente, entre no finzinho deste ciclo aqui. Então vamos ficar contando mais com Minuano nesse primeiro momento, mas a gente sabe que tem um pipeline bastante interessante aqui de crescimento para a empresa mais para frente, mas vamos continuar aqui para a gente entender por que caiu os resultados. Então não deve ter grandes novidades aqui de entrada de receita e por que caiu o resultado. Bom, caiu por conta de vários itens, vamos começar com o primeiro aqui, que é o RBS-E. O RBS-E, ele é um ganho que a empresa tem, referente ao contrato antigo que ela tem, do nível 1, a RAP nível 1 dela, e ela tem então o RBS-E, que é um ganho que não é corrente, que ele vai terminar ali bem mais cedo que o contrato que é bem longo ali, né? E aí inclusive é uma dor de cabeça do pessoal. Ele tem essas oscilações, ele está diminuindo agora, e esse contrato tem uma particularidade, que ele tem muitos reforços melhorando, muito mais que os outros projetos, que são linhas mais antigas, que precisam de adequação, de crescimento, de trocas e tudo mais. Então é uma grande vantagem da empresa, que ela ganha vários reforços de melhorias ali para fazer, que vai aumentar a sua receita, como a gente está vendo aqui aumentando, e sem concorrência, ou seja, ela tem ganhos melhores ali demais, né? E aí o que acontece? Você vê aqui esse RBS-E caindo consideravelmente, RBS-E econômico. A empresa já mostrou aqui, né, que o componente econômico tem uma queda considerável aqui, olha só, está caindo aqui o componente econômico, no ciclo 24, 25. Já no ciclo 25, 26, ele retoma ali para 2,64, tá? Para finalmente cair, no ciclo 28, 29, 1,7 bilhões ali. E olha que aqui já aumentou, lembra que esse número era bem insignificante aqui? Ele já aumentou para 353, já está melhorzinho ali, né? Mas enfim, a gente vai ter essa grande queda aqui, que o pessoal tem medo, mas eu não vou entrar tanto em detalhes nesse vídeo disto, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Vamos continuar focando no porquê caiu. Então caiu por conta do RBS-E, componente econômico que vai voltar a subir ali, né? Aqui eu só pontuei, né, aquela questão da indenização que pode acontecer a qualquer momento. Vamos voltar aqui para entender então, né? Bom, então nós vimos que o contrato antigo traz ali o RBS-E e reforços de melhorias, que vão acontecendo toda hora aí também. E temos agora essa outra ponta aqui, que está fazendo cair os resultados, que é a RAPI-OIM. O que é isso? Também no contrato antigo nós temos ali as revisões periódicas que acontecem de 4 a 4 anos, e aí nós temos essas revisões que, nesse momento, fez reduzir aqui esse resultado por conta do fator X. Mas que raio de fator X é esse, né? A empresa, ao longo do tempo, ela vai trazendo evoluções nos custos, por exemplo. São melhorias, seja porque ela investiu ali em tecnologia e tudo mais e trouxe esses ganhos. Se fosse um mercado 100% de concorrência, a concorrência é fazer esse ganho de custos ser repassado para o consumidor de forma natural, né? Aqui, como nós temos uma empresa que é meio que um monopólio, é um monopólio entre asas, porque tem uma concorrência muito dura ali na hora do leilão, mas depois disso ela fica 30 anos, que é um monopólio, é só dela ali, né? Então, para compensar isso, existe aqui uma repassagem para o consumidor de boa parte desses ganhos de eficiência acontecidos. Então, é positivo a empresa conseguir essas eficiências, mas ela tem que repartir parte disso com o consumidor. Se não me falha a memória, é cerca de 70%, mas pode ser mais, tá? Mas, enfim, boa parte é repartida com o consumidor desses ganhos que ela faz. Como, por exemplo, uma maquininha que ela tem lá de fazer a inspeção nas linhas de transmissão. Então, os ganhos são, enfim, repartidos. E aí tem essa, na revisão, tem aqui essa reconsideração dos ganhos. Então, fez cair um pouco o resultado, mas lembre-se que é ganho, que ela vai continuar. Melhora, 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 corta parte dessa melhoria. Melhora, 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 corta parte dessa melhoria. É assim que funciona. É natural, tá? E aí vamos entender esse outro ruído aqui, que apareceu aqui, ó, o PA no RTP e o PA do reajuste do ciclo, ou seja, o PA da revisão tarifária periódica do contrato antigo e a PA do reajuste de ciclo, que é os contratos ali que acontecem todos os anos ali, as revisõezinhas, né? Então, por que está acontecendo isso? Ele compensa aqui o excesso ou déficit de arrecadação no período anterior ao reajuste. Eu acho que é melhor não ficar especificando muito isso, tá? Eu já vou direto ao ponto aqui, porque a empresa já nos mostra o número, tá? Então, caiu? Caramba, que tristeza. Caiu, mas olha o que vai acontecer. Nós temos aqui os números contadinhos para a gente. Nesse ciclo, caiu por conta da postergação, né? E ele vai ter aqui um ganho depois. E aí, olha só, nós temos então... Pode mudar, obviamente, o número do caminho, mas nesse primeiro momento nós temos essas previsões aqui, ó. De ganhos, então, cai 345 neste ciclo. Nos próximos três vai subir, vai ter um ganho aqui. Então, não precisamos ficar com dor de cabeça disso. Acontece, às vezes, é pela dinâmica de quando e quando são entregues ali os projetos, tá? Então, não se preocupe com isso. Vai ter uma queda pontual. Normalmente, quedas pontuais são sinônimos de oportunidade, né? Aí temos o IPCA, não preciso explicar, vocês sabem que é o reajuste ali da inflação nas suas linhas de transmissão. Mais de 99% das linhas de transmissão da Transição Paulista são registradas pelo IPCA. Tem um restinho ali que é IGPM, né? Mas, enfim, tá tranquilo aqui. Bom, então, acho que nesse momento ficou bem nítido aqui que a empresa vai ter uma queda nos resultados e depois vai recuperar tanto no PA, quanto no IPCA, que vai continuar aumentando, quanto no REBSE, quanto nos reforços brasileiros que vão continuar aumentando, quanto também nas entregas de projetos, que deram uma diminuidinha agora, mas vai ter mais ali nas sequências. Só antes de concluir minha linha de raciocínio, vou lembrar pra vocês que eu tenho dois cursos de investimentos, um focado mais em ações, falo de renda fixa e fundos imobiliários, o outro ali em opções, pra você aprender a fazer dividendos com opções, se proteger contra quedas, pode ser importante inúmeras vezes, até mesmo a Transição Paulista lá na frente, né? Na questão do REBSE lá pra 2028, 2029 ali. Mas, enfim, se você quer saber mais do curso, tem na descrição desse vídeo o link pra você ver o vídeo que eu explico o que tem no curso, tem também no site topacons.com.br. E lembrando que eu vou aumentar o preço do curso após esse domingo, eu vou aumentar o preço do curso, tá? Bom, então o que eu fiz até aqui foi te mostrar os números e explicar os porquês. Foquei muito nos porquês, que inclusive é um dos focos do meu curso de investimento, tem uma parte adicional ali onde eu explico setores e empresas. Mas, enfim, entraremos agora na parte probabilidades, opinião minha. Deu muito certo no passado, mas não há garantias, tá? Então preste atenção. Bom, então teremos o resultado que será divulgado do dia 30 deste mês. E como nós estamos esperando ali, provavelmente uma queda nos resultados, porque a receita vai cair ali, mas, de novo, analisar trimestre a trimestre é muito difícil. Pode ter alguma surpresa ali que vá fazer esse resultado subir. Mas a probabilidade é que faça cair o resultado. E quando cai o resultado, a probabilidade é que o mercado faça as ações caírem. Cotação segue em lucro, né? E tem outro ponto que você tem que ter em mente, que o mercado também fez ali, a Eletrobras fez um follow-on recente com a transmissão paulista, e o pessoal não está muito confortável em deixar as ações caírem abaixo de R$23,50. Então pode ser que eles tentem segurar isso aqui, então pode ser que não caia muito, tá? Então esse é outro ponto adicional. A gente vê toda essa volatilidade da empresa ao longo dos últimos vários anos. Tudo que eu fui falando foi acontecendo ali, mas, de novo, quando a gente fala de curto prazo, é renda variável. Varia, traz surpresas, é meio maluquice ficar tentando achar que é 100% garantido. Pode ser que exatamente agora não aconteça aquilo que a gente espera. Mas, enfim, então temos essa pressão no resultado. Por outro lado, nós temos o anúncio de dividendos da empresa, que pode ser uma surpresa. A empresa pode resolver surpreender e anunciar junto com o resultado dela o dividendo. Mas, de novo, a probabilidade maior é que não. A probabilidade maior é que ela anuncia os dividendos em dezembro, como ela vinha fazendo, né? Antigamente ela anunciava 4 dividendos ao ano, nesse processo de investimento ela diminuiu para 1, e esse 1 está em dezembro. É o mais provável que aconteça isso. Então, o que nós estamos deduzindo aqui, baseado em probabilidades. É provável que o resultado da empresa caia, é provável que não muito, porque o mercado não vai deixar muito ali, e é provável que ela tenha, então, um mês de novembro ali meio em baixa, vamos assim chamar, para depois ter o anúncio de dividendos em dezembro, e o mercado, às vezes, ele fica desligado com a transição paulista, e a edição tende a subir, né? E aí, depois da Datacom, que deve acontecer lá para abril, aí a empresa vai ficar ali ainda um pouco, vamos dizer, enroscada, porque não tem grandes novidades, e novos resultados vão vindo pressionados, embora vai ter uma entreguinha ali, depois o tempo vai passando, ela vem um novo ciclo de RAP, aí tudo vai começar a subir, enfim. Nós temos aqui uma tendência mais positiva para o médio prazo, mas esse curto prazo aqui tem algumas pressões que eu já expliquei ali ao longo do vídeo, né? Bom, inclusive, na semana passada, quando a transição paulista caiu para os 23 e pouco, eu comprei mais um lotezinho, na sequência, ela deu uma disparada por conta ali da indenização, e aí eu vendi uma opção para ganhar um dividendo adicional, com as ações limitando um pouco a minha alta, mas apenas de um lote representando aí essa compra que eu havia feito antes, né? Apenas desse lote, porque eu imagino que a ação não deve dar uma disparada, porém a gente tem um prazo muito apertado, né? Logo na sequência vem o dividendo, enfim, mas aí é melhor você aprender a operar com opções antes de pensar em fazer qualquer coisa, tá? Deixa o like no vídeo, comente se você gostou aqui dessa visão que eu passei nesse vídeo. Um abraço e até o próximo, valeu!